Que é a série mais top que a gente tem no nosso portfólio da linha de 2013 Ela também em termos de design extremamente inovador Também falo de um televisor sem borda Com menos de dois de espessura lateral Aqui a gente já fala de um efeito muito maior Do efeito Dong Light Eu tenho muito mais LEDs nas laterais Inclusive na parte superior Aqui a gente vai fazer até uma demonstração Percebam ela com o Dong Light ligado E o efeito que dá sem o Dong Light Ou seja, sem o efeito Ela fica muito sem graça Perde realmente todo o contexto, o resultado Que não é só em termos de conforto De você ter uma imagem além da tela Mas também um conforto de relaxamento dos seus olhos Então faz toda uma diferença quando o Dong Light está ligado Para vocês terem uma ideia Quanto tem de consumo de LEDs Ambilight por todo esse televisor 1.5 em tudo isso Então assim, ele é peanuts perto do que ele resulta De efeito de resultado aos olhos nossos, aos olhos do consumidor Desliga novamente o Ambilight para a gente ver a diferença O Ambilight, você pode fazer ele estático Coloca para mim, estático, por favor Então ele tem as duas opções estáticas Que você pode inclusive escolher a cor Geralmente ele é o branco E ele pode ser o dinâmico Que dá o movimento das cores Que vão além da sua tela Então se está o vermelho Se está o laranja Então a gente vai desenvolver vídeos Principalmente no ponto de venda Que traz essa movimentação de cores Para justamente mostrar Essa graduação de cores Além dessa grande novidade do Ambilight Que vai ser uma das grandes plataformas nossas Do Imagem Incrível A gente fala da qualidade da imagem 840 Hz de PmR Então é excepcional Realmente em toda parte De toda tecnologia De contraste De nitidez E do software Do desenvolvimento do software Para você não ter os soquinhos da imagem Para ter o movimento natural A Philips se preocupa muito nisso E a gente traz uma qualidade excepcional Então quando a gente fala Imagem incrível A gente fala do Ambilight A gente fala da qualidade da imagem O conteúdo inteligente Ela faz tudo Que a gente conversou Já na parte do portal Smart E no Smart Interaction Então tudo Wi-Fi integrado Inclusive nós estamos com ela Aqui online E aqui o grande diferencial Também é no pointer No cursor Que eu comentei com vocês Então aqui a gente consegue Fazer uma demonstração É claro que são televisores Mocaps Alguns features Ainda estão em finalização Mas aqui a gente já consegue Dar uma exposição Do cursor Então eu coloco Apenas o dedo E eu consigo Movimentar Suavemente Pelo televisor Aonde eu quero Parar Né? E aí Se eu movimento Um shake Né? Uma mexida Eu desabilito Essa parte E passo A habilitar A parte Do teclado Então realmente Traz uma facilidade De navegação Né? Um relaxamento Na frente Do televisor Que é o que a gente sabe Que o consumidor hoje Busca cada vez mais E quando a gente fala De uma navegação Mais fácil Eu tô falando Através de um teclado Também Que eu também Vou poder movimentar O meu televisor Através de um teclado Então você dá Mais opções De controle Pro consumidor Pra ele ter Mais facilidade De navegação Nesse caso Do tablet E a navegação Do mouse É a mesma coisa? É ficar Como é que vai funcionar? Não, aí ele faz Só pelo controle Ali ele vai fazer Você mostra pra mim Só o teclado Mas pelo mouse Não é como navegar Ele faz Vai ter Aqui Vai ter Como se fosse Notebook Ali Isso Aí você vai navegando Ele vai mostrando Aqui Ele vai passando Ele vai ter Ele vai ter Obrigado.